E sublime trono, e o seu secto enchia o tempo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu seu rosto, e com duas cobriu seus pés, e com duas voavam, e clamava uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos, verso 6, mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, diga tocou a minha boca, diga assim comigo aquilo que eu preciso, Deus vai tocar na minha necessidade, e eis que tocou os meus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado, Pai é a tua palavra, fala conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus, Deus, você pode aplaudir a Deus glorificando, olhe bem para mim que eu vou ser bem rápido breve, mas falarei tudo o que Deus tem para nós, hoje nós queremos ouvir mais uns dois louvores aí do Desander aproveitar, mas Deus tem uma palavra para nós, nós somos uma igreja que amamos a? Nós vamos falar aqui no capítulo 6 de Isaías, do rei chamado Uzias, quem é Uzias? Era um rei brilhante, começou a reinar com 16 anos, é interessante dizer que ele reinou durante 42 anos, ele tinha um reinado excelente, ele levou o povo, trouxe de volta a dignidade do povo, agora entenda uma coisa, era um rei que trazia uma dependência para o povo de Judá, tudo que o povo queria, Uzias ele fornecia por causa do seu poder, por causa da sua sabedoria, Uzias estava ali para abençoar o povo, bem verdade é que até mesmo na vida do rei Uzias, ele um dia vai querer fazer o papel de sacerdote, querendo oferecer sacrifício dentro do templo, sacrifício no altar e Deus vendo o bom rei, querendo passar por cima daquilo que não era para ele fazer, querendo fazer uma coisa que não estava nas suas mãos, querendo passar por cima do sacerdote, a Bíblia diz que Uzias vai ficar leproso e pegar uma lepra, porque pior coisa é, você colocar a mão aonde Deus não quer que você coloca, tocar a mão aonde Deus falou que você não pode tocar, a Bíblia diz que esse bom rei, porém agora leproso, por causa da desobediência, porque não quis ouvir o sacerdote, a Bíblia diz que ele morreu, diga ele morreu os Uzias morrendo, trouxe um desespero para o povo de Judá, porquê? porque Judá agora está sem rei, Judá agora está com o trono vazio, o povo agora está desesperado, porquê? porque o povo dependia de Uzias, Judá está desesperada dizendo, o trono está vazio, não vai ter mais providência não vai ter mais nada, mas a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele vai fazer o seu papel de profeta dentro do templo, foi no ano de luto, foi no ano de perca, foi no ano de morte, foi no ano da decepção que Isaías vai entrar no templo para falar com Deus, eu já quero lançar uma profecia para a tua vida foi no ano, aleluia, de 2020, que Deus vai honrar tua casa, foi no ano da pandemia, que Deus vai te abençoar foi no ano de choro, que Deus vai trazer alegria, foi no ano de decepção, que Deus vai mostrar que é contigo ei, Uzias morreu, Judá está dizendo, e agora, como nós vamos ficar? e agora, como vai vir a providência? Uzias pode estar fora do trono, Uzias pode estar morto, mas a Bíblia diz, que quando Isaías entra no templo ele viu o Senhor você está preparado irmão, você entrou triste, mas você vai ver coisa grande aqui você entrou decepcionado, mas Deus está dizendo, começa a abrir os teus olhos porque você vai ver milagre, você vai ver presença, você vai ver Deus diga para o seu irmão, se você quer ver, fica ligado porque Deus já está falando fica ligado porque Deus já está falando vai ser nesse ano, no ano da decepção, no ano das percas pastor, eu perdi tantas coisas, no ano de 2020 que eu quero até desistir, meu filho e minha filha, não desista não porque você está no lugar certo, é dentro do templo que Deus vai revelar a glória dele para você foi no ano da morte, no ano da perca que Isaías vai ter uma visão Deus vai usar você no seu estado de calamidade Deus vai usar você, enquanto aleluia você está dizendo Deus não fala mais comigo, Deus está dizendo eu trouxe você aqui chorando mas se prepare para enxugar a lágrima porque eu estou abrindo o céu para mostrar que eu sou contigo enquanto Meire, o trono de Judá está em luto enquanto Priscila não tem ninguém no trono a Bíblia diz que ele viu Deus assentado sobre o trono da terra não tem ninguém, o trono da terra está bagunçado mas Deus está dizendo, eu ainda estou no controle eu estou no trono você está achando, Daniel que Deus está desesperado com a pandemia? você está achando que lá no céu Deus está dizendo o que eu vou fazer? não Deus ainda está assentado Deus ainda está no controle Deus ainda está no comando Deus ainda está na direção Deus ainda está na tua casa Deus está no trono diga para a pessoa que está do teu lado fique em paz diga assim, a terra pode estar os homens podem estar sem direção mas há um Deus que está no trono e quando Ele está no trono Ele libera uma palavra o trono de Judá está desocupado mas o trono do céu Ele está no controle ainda Ele está sentado ainda sabe porquê? porque a Bíblia diz lá no livro de Lucas capítulo 1 verso 33 Ele reinará para sempre vai passar pastor Alex mas Deus não vai sair do trono vai passar pastora Tamara mas Deus não vai sair do trono vai vir profeta vai sair profeta mas Deus não vai sair do trono o que você precisa não é de Uzias o que você precisa é do controle de Deus diga assim precisou Uzias morrer para Isaías ter visão você não está entendendo que Deus está tirando algumas pessoas do teu lado porque Ele quer te usar você não está entendendo que Deus está dizendo basta porque você está dependendo muito de alguém eu quero que você dependa do céu pastor mas algumas amizades se abastou algumas pessoas se abastou é precisou sair alguém do trono para eu falar contigo diga assim Deus está sentado no trono e não está desesperado com a situação enquanto você está dizendo e agora enquanto você está dizendo como eu vou fazer enquanto você está correndo para lá e para cá Deus está no trono dizendo calma fique em paz eu não saio do trono porque a terra pode estar em desordem o governo humano pode estar em desordem os profetas do caos podem profetizar a terra pode estar em desorganização o médico diz usa máscara o outro diz não usa máscara aí o prefeito diz vou fechar o outro diz vou abrir o governador diz está uma bagunça mas Deus está dizendo a terra pode estar bagunçada mas o céu está organizado o céu está em ordem para dar vitória eu tenho uma palavra do céu para a tua vida fique em paz porque Deus vai colocar tudo que está fora do lugar no devido lugar o glória a Deus o glória a Deus eu vi com uma palavra de evangelista para dizer Deus está no controle e Ele vai colocar no devido lugar aquilo que saiu você pode levantar a mão para o céu e mandar aquela glória para Deus diga Ele está no trono a Bíblia diz assentado sobre um alto diga no alto olha o que Isaías vai dizer no capítulo 43 ainda antes que houvesse dia e ninguém há que possa fazer escapar das minhas agindo eu como entender esse versículo ainda antes que houvesse o dia como assim nós estamos na noite mas Deus está dizendo olha ainda antes que houvesse o amanhã segunda-feira eu já sou como assim pastor você não consegue ver como vai ser sua segunda-feira mas Deus está dizendo eu já fui na segunda-feira já vi você está vivendo hoje mas Deus está dizendo para você eu já fui lá no seu futuro e já abri porta eu já fui lá na tua semana e já dei vitória porque eu sou e ninguém vai impedir pode fazer macumba pode fazer o que quiser a vitória é tua querendo Satanás ou não diga assim Deus já está no seu amanhã te esperando pode dar glória a Deus você está preocupado com hoje mas Deus está dizendo eu já fui no seu amanhã já abri porta já trouxe cura já trouxe salvação fique em paz seu amanhã vai ser melhor do que hoje glória a Deus oh glória a Deus a Bíblia vai dizer os serafins estavam acima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu seu rosto e com duas cobriu seus pés e com duas o verso de número 4 olha o que a Bíblia vai dizer e uns zubrais da porta se moveram a voz do que clamava a casa se encheu de fumaça os serafins estavam prontos para servir ao Todo Poderoso não é porque ele estava em cima do trono de Deus que eles estavam acima de Deus eles estavam ali dizendo nós estamos pronto para te servir a Bíblia vem dizer que o clamor deles santo 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 é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia a Bíblia diz que os umbrais da porta não aguentavam de ouvir esse clamor os umbrais balançavam tremia eu falei assim meu Deus o poder que a igreja tem da adoração faz abalar cárcere faz abrir portas faz quebrar cadeias você não tem noção enquanto você adora aqui aquele que é santo Deus vai sacudir Deus vai abalar Deus vai abrir Deus vai dar aleluia visitar alguém a Bíblia diz quanto mais eles adoravam a casa estava cheia a casa estava cheia a casa estava cheia a casa estava cheia tem adorador aqui nesta noite tem adorador aqui nesta noite tem adorador aqui nesta noite A casa vai encher Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Levanta a mão Eu estou sentindo uma glória de Deus Através do seu glória Deus vai encher a casa Através Tem glória, tem glória, tem glória Tem glória, tem glória Deus já desceu na casa Deus já desceu Sabe por quê? Olhe para mim A verdadeira adoração Mexe com a estrutura Não dá para disfarçar de adorador Não dá para disfarçar chorando, não A verdadeira adoração Mexe com aquilo que é pesado Com aquilo que é duro Pastor, mas o coração é de pedra É a verdadeira adoração Move o coração Tem adorador aqui nesta noite? Só pela presença de Deus Deus já está mexendo com a estrutura A Bíblia vai dizer Que a fumaça encheu a A fumaça encheu a Diga, encheu a casa Encheu a casa Você conhece muito bem Quando algum lugar está pegando fogo Há muita fumaça Os bombeiros têm que se proteger Os bombeiros têm que entrar Com seus equipamentos de segurança E os bombeiros, irmão Reginaldo Eles não entram assim de pé Porque a fumaça está sobre eles Eles entram agachados Para a fumaça não matar eles E sabe o que eu entendo? A fumaça representa a glória de Deus A fumaça representa a presença de Deus Pastor, eu não entendi Se alguém entra na igreja E entra dentro da fumaça A fumaça não deixa ver Aleluia A vida do irmão A fumaça não deixa ver Quem tem saia comprida Quem tem saia curta Não, não, não A fumaça não deixa ver O pecado de um, o pecado de outro Porque a fumaça é só para aqueles Que querem ver Jesus Aqui é só você e Deus E só Deus e você Você que veio adorar Não olhe para a direita Não olhe para a esquerda Olhe para a glória Porque ela vai te pegar Diga para o seu irmão Deixa eu adorar Ele está no meio da fumaça O interessante é Que naquele dia Ele vai ter uma experiência com Deus Porque basta um culto Para Deus mudar a tua história Pode ser hoje Você não pode sair daqui Do mesmo jeito, querido Você não pode sair daqui Aleluia Sem sentir nada mais uma vez É hoje que Deus vai te envolver Na glória e na graça Então ele disse Ai Ai Porque quando alguém está envolvido na glória Ele primeiro olha para si Quando alguém está envolvido na glória Na benção Na unção Ele não olha para o irmão Ele olha para si Porque primeiro temos que ser ministrado Para depois Porque ter oratória bonita É bom demais Falar bonito É bom demais Mas primeiro Tem que ter vida no altar E olhar para dentro de si Fala comigo Dá uma glória a Deus Deus está dizendo Primeiro olha para você Para depois olhar para o irmão Primeiro olha a sua situação Ai de mim Pois estou perdido Porque sou um homem de lábios Sabe o que Isaías está dizendo? Eu estou no mesmo estado de todos Isaías está dizendo Eu sou farinha do mesmo saco Ai de mim Quando a palavra diz Ai de mim Porque fala do nosso pecado Não fala do pecado do irmão E a gente tem facilidade De falar do pecado de alguém E esquecer dos nossos pecados Ai de mim Porque Porque qualquer homem Que está na presença de Deus Reconhece o seu estado Qualquer homem Que está na presença de Deus Reconhece Que ele sem Deus Não é nada Que ele sem Deus É pecador Ele diz Ai de mim Está na hora de começar A olhar para dentro de nós E esquecer um pouco dos outros Está na hora de revelar E tirar as máscaras E olhar para dentro de nós Antes de eu corrigir alguém Eu tenho que me autoanalisar E me corrigir Ei Tem se levantado Tem se levantado uma geração De Instagram De Youtube De Facebook Que fala bonito Que prega bonito Que canta bonito Mas não quer ter a vida no altar Isaías está dizendo Oratória comigo Não tem jeito Ei Eu quero revelar Quem você é Diga assim Já que entrou na presença Deus vai mostrar Quem é você Ai de mim Porque até os meus lábios são Deixa eu dizer algo para você Eu habito num povo No meio de um povo De impuros lábios Não é porque eu estou habitando No meio do povo Desander Que eu tenho que concordar O que o povo fala Pastor eu habito no meio do povo Mas não concorda não Olha para você primeiro Se for preciso sair Sai Vai santificar A tua vida Toma cuidado Ai de mim Porque eu habito num povo No meio do povo De lábios impuros Os meus lábios também são impuros Isaías está dizendo Eu estou percebendo Que no meio de nós É uma adoração falsa Eu estou percebendo Que no meio de nós A adoração é falsa Por quê? Porque canta bonito Prega bonito Mas o coração está distante Eu estou percebendo Que muita gente Quer estar em cima de palco Do que em cima de altar Eu estou percebendo Que muita gente Quer cantar Quer pregar De qualquer maneira E as pessoas passarem a mão Isaías está dizendo Quando eu estou Na presença de Deus Eu me enxergo Eu me vejo E eu vou para o altar Ai de mim Você já se pegou Orando por você mesmo? Senhor Ai de mim Estou fazendo nada Ai de mim Me desperta Deus Muita gente Está fazendo Eu estou parado Paralisado Ai de mim Ai de mim Senhor Deus vai ver a sinceridade Olha o que o salmista Diz lá no salmo 5110 Cria em mim Oh Deus Um coração puro Aleluia E renova em mim Um espírito reto Isaías está olhando O seu estado Isaías está olhando Os seus lábios impuros Isaías está vendo Que ele está habitando No meio de um povo Que tem uma adoração Falso a Deus Ai de mim Deus Ai de mim A Bíblia diz No verso número 6 Porém Um dos serafins Voou Voou para Diga assim O serafim voou para mim Porque Deus conhece Quem quer ser mudado por ele Eu vou repetir Deus sabe quem quer Deus sabe o teu endereço Deus sabe o seu CEP Deus sabe a tua casa Ei E Deus visita você lá Ah A Bíblia diz Que o serafim voou Para mim Diga assim Para mim Agora entenda uma coisa Ele conhece você Ele sabe Quando você quer se arrepender Ele vai até você Um serafim voou para mim Trazendo na sua mão Uma brasa Uma brasa Deixa eu profetizar para você Deus não vai te dar nada morto Deus não vai dar nada morto Para você O que Deus vai entregar Na tua mão Tem vida O que Deus vai entregar Na tua mão Não está morto O projeto Não está morto O ano Não está morto Receba aí Deus vai colocar Na tua mão Algo vivo Algo concreto Uma bênção Uma bênção Sobre a tua vida Isaías está embaixo O serafim está Isaías está embaixo O serafim está Então o que você precisa Não está embaixo O que você precisa Você entrou aqui Aleluia Precisando de algo Deixa eu dizer para você O que você precisa Não está aqui na terra O que você precisa Vai vindo alto O que você precisa Quem vai dar é Deus O que você precisa Quem vai curar é Deus O que você precisa Vai vindo alto Deus vai mandar de cima O que precisamos Aqui embaixo Oh glória Ei Está vindo o recurso do céu Está vindo o recurso Para tua casa Está vindo o recurso Para tua empresa Ei Receba essa palavra Está vindo o recurso Para tua família Pastor Não tenho condições Pastor A porta da fechada Mas o que você precisa Vai vir de cima Vai vir de cima Recebe Recebe Eu estou sentindo A glória de Deus E Deus está dizendo Meu filho Profetiza meu filho Profetiza meu filho Que eu estou mandando De cima Vitória Eu estou mandando De cima Providência Eu estou Você esperou Tanta coisa De baixo Mas não veio nada Você tanto esperou Aleluia Alguém te abençoou Mas não chegou Você esperou Aleluia Alguém te dá Mas não veio Mas Deus está dizendo Agora eu te encontrei Agora você se humilhou Eu estou indo De encontro a você Agora Agora Recebe O homem não tem Para te dar Para mim O homem não tem Para te dar Isso aqui é Palavra revelada De Deus Mas Deus tem algo Para te dar Nesta noite O ser afim Voou para mim Porque Deus conhece O meu endereço Deus sabe onde eu moro Trazendo a sua mão Uma brasa viva Como assim Trazendo Uma brasa Diga assim O ser afim está trazendo Por que o ser afim Está trazendo Porque a oração Foi entregue Ele só está trazendo Resposta de oração Deixa eu dizer para você Ele só está trazendo Aquilo que ele enviou Para o céu Porque enquanto você Ora na sua casa Tem um anjo Levando oração Enquanto você Clama lá de joelho Tem um anjo Levando no céu A tua oração Então a tua oração Está sendo respondida Deus não está calado Deus não está Com as mãos encolhidas Deus está dizendo Eu estou trazendo Do céu Resposta de oração Resultado de clamor Resultado de intercessão Pastor Eu não estou entendendo O que está acontecendo Na vida de Deus Não está entendendo É resposta do céu É resposta de oração É resposta de Deus Posso ouvir um glória a Deus Irmão Você está acreditando O que Deus está trazendo Aqui hoje E a Bíblia diz Quando ele está trazendo A Bíblia diz Que ele toca Com uma brasa viva Nos lábios de Isaías Nos lábios Porque Isaías Diz que o lábio dele era Porque Deus só vai tocar Na sua necessidade Deixa eu repetir Para você Aqui nesta noite Deus sabe Aquilo que está trazendo dor Deus sabe Aquilo que está trazendo Aleluia Falta de sono Aleluia Trazendo insônia Preocupação Deus nesta noite Vai tocar Na tua Necessidade Pastor É a minha casa Deus vai tocar Na família Pastor É o meu filho Deus vai tocar Na tua Necessidade Pastor É libertação Enquanto eu estou pregando Deus está quebrando Cadeias Do inferno Deus está trazendo Cura Salvação Oh glória Oh glória Oh glória Levante a mão Levante a mão Levante a mão Ah la paz Deus vai tocar Deus vai tocar Deus vai tocar Deus vai tocar Deus toca nos lábios Porque é a necessidade Eu não sei como você entrou aqui Mas Deus sabe Deus sabe qual é a sua necessidade Deus sabe qual é a sua necessidade Deus vai tocar hoje Deus sabe qual é a sua necessidade Deus vai tocar Sabe por quê? Porque você entrou chorando Por causa da morte De Uzias Mas agora Deus já abriu tua visão Deus já te envolveu E Deus está dizendo Eu estou respondendo A tua oração Pastor Parece que não está acontecendo nada É nada Que você não está enxergando É só você olhar para o alto E começar a ver Resposta chegando É só você olhar para o alto E começar a ver Deus agindo Ei Você que está na sua casa Deus está começando Trabalhar com libertação Deus já está começando Trabalhar Aleluia Na família Começa a enxergar O que Deus está fazendo Alguém vai olhar para você E vai dizer Mas como tudo isso aconteceu? Mas como isso ocorreu? Como Deus transformou Da água para o vinho Mas como a tua vida Estava desse jeito Bagunçada E hoje você está Uma benção Quem olhava para você Antes do templo Olhava para você chorando Olhava para você Te desprezava Não dava nada Olhava para você Dizendo Deus nunca vai usar Essa pessoa Mas você entrou no templo Deus tocou na necessidade Deus tocou nos lábios E alguém vai perguntar Como isso aconteceu? Alguém vai perguntar De onde veio tudo isso? Sabe o que você vai responder? Diga assim O que eu vou responder, pastor? Diga mais alto O que eu vou responder? De onde venho? Venho tirada do altar Eu vou repetir O que venho Venho do altar O que você precisa É palavra do altar O que você precisa Estar neste altar E Deus está dizendo Profetiza Para a minha igreja Porque hoje Vai ter mudança Por causa Do altar Por causa Da palavra Ei Alguém vai dizer Mas como? É por causa Da palavra de domingo É por causa Da palavra de quarta Eu recebi Minha palavra Quem vai receber Nesta noite? Quem vai receber Nesta noite? Deus está dizendo A palavra do altar Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Ei Ela primeiro Passa por aqui Para pegar Tua vida Receba 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 Tem glória a Deus Tem glória a Deus Tem glória a Deus Aqui tem Está vindo do altar Para tua vida Está vindo do altar Para tua vida A brasa A brasa vem do A brasa vem do Altar Do altar Do altar A brasa vem do altar A brasa vai dizer Quando a brasa toca Quando a brasa envolve Quando a brasa encontra Isaías E com a brasa tocou A minha boca E disse Eis que isso tocou Os teus lábios E a tua Iniquidade Foi tirada Alguém está achando Que você vai viver Uma vida Oscilando Um dia está crente Outro dia está frio Um dia está bom Outro dia está ruim Deus está dizendo Hoje eu tiro isso Da tua vida Alguém está achando Que você vai ser crente Montanha russa Um dia quer Outro dia não quer Mas em nome de Jesus Todo mal Toda oscilação De satanás Está caindo por terra Porque Você vai ficar firme Deus está tirando Todo imparaço Deus está quebrando Todo laço Deus está quebrando Toda contenda Deus está dizendo Meu filho A partir de hoje Vai Vai Você não vai parar mais Você não vai desviar mais Você não vai parar Diga para o seu irmão Fique em paz Porque este ano Vai ser o melhor ano Da tua vida Alguém está dizendo Ele vai parar Alguém está dizendo Ela vai largar Mas eles estão enganados Porque Deus tocou em você Deus transformou em você E você está livre Deus toca Na iniquidade Deus perdoa o pecado Isaías está no tempo E a Bíblia vai dizer Que Deus apaga os seus pecados Diga Deus apaga o pecado Quando tem arrependimento Deus apaga o pecado Isaías 43, 25 Qual que a Bíblia diz E eu mesmo sou o que apago As tuas transgressões Por amor de mim E dos teus pecados Não me lembro Quem quer lembrar É o diabo Quem quer lembrar O que você era É Satanás Mas a partir de hoje Ei Deus está preparando Coisas novas Olha para frente Salmo 51, verso 2 Lava-me completamente Da minha iniquidade E purifica do meu pecado Jesus está dizendo para alguém Você entrou aqui Aleluia Dizendo Eu não sou capaz Eu não sou digno Fique em paz meu filho Hoje a lavagem Vai ser completa Eu vou tocar na alma Eu vou tocar no coração Eu vou tocar no corpo É Eu vou te lavar Diga assim Vai começar a mudar tudo na minha vida Você pode dar uma glória a Deus aí? Ei As pessoas vão olhar para você Vai dizer Você está mais bonita Você está diferente O seu andar está diferente O seu falar está diferente Sabe por quê? Porque Jesus te lavou Aleluia Jesus te lavou Provérbios 28, 13 O que encobre as suas transgressões Nunca Prost Quem encobre nunca Então diga para o seu irmão Toma cuidado irmão Deus é o Deus que perdoa Para de graça Não encobre não Mas o que confessa E deixa Diga assim O que confessa E deixa Diga assim Tem que confessar E tem que deixar Porque não adianta você E não deixar Vai e não peques O que deixa Alcança Agora entenda uma coisa Ele está em um ambiente Ele nem se lembra mais de Uzias Ele está em um ambiente Que Uzias só foi passado Precisou Uzias morrer Para Isaías despertar Precisou Deus Tirar os Uzias Do caminho De Judá Para alguém se levantar Você está esperando Alguém sair da tua vida Para você se levantar Para orar Você está esperando Alguém sair Para Deus se despertar Está na hora De se levantar hoje Ei Precisou Deus mandar Uma pandemia Para você orar em casa Para você fazer propósito Para você fazer jejum Para você não sei o que Precisou a calamidade Para você ficar mais Crente Certo? E tem outros que ficou mais Desviado Escute Precisou acontecer tudo isso Para Deus despertar você Mas você entendeu Que você entrou e disse A de mim Sou pecador Você reconheceu Que sem Deus você Não é nada A Bíblia vai dizer Que Isaías Está no ambiente E é interessante Que dentro do tempo Nesse texto Deus está precisando De uma pessoa Deus está precisando De o quê? Aí a Bíblia vai dizer Depois disso Verso 8 Ouvi a voz Depois disso Ouvir a voz Depois disso Ouvir a voz Isaías vai ouvir Uma conversa de Deus A voz de Deus E Deus está dizendo assim A quem Enviarei? E quem Há de ir Por nós Quem enviarei? A seara é grande Mas poucos são Tem muita gente Que diz Eu estou junto Tem muita gente Que diz Pode contar comigo Mas quando chega Não vamos ver Cadê? Deus está dizendo Lá no céu A quem Eu enviarei? E quem Há de ir Por nós? Isaías Foi tocado Isaías Viu a presença Isaías Foi envolvido Numa glória Quando alguém Se envolve Na presença De Deus Jamais Ele vai Deixar De ouvir O chamado De Deus Isaías Naquele momento Vai dizer Senhor Eis-me aqui Envia-me a mim Enquanto Muitos Estão dando Desculpa Enquanto Muitos Dizem Eu não tenho Tempo Por causa Do trabalho Eu não tenho Tempo Por causa Da família Isaías Está dizendo Eu já fui envolvido Eu já fui Aleluia Tocado Senhor O que precisar De mim Pode contar Comigo Senhor O que precisar De mim Eu estou Disponível Deus está olhando Para alguém E está dizendo A quem Eu vou enviar Será que tem Alguém aqui Nesta noite Será que tem Alguém aqui Nesta noite Para viver O projeto De Deus A crise É oportunidade Que Deus Quer levantar Homens E mulheres De Deus É nesta Crise Que Deus Vai te usar É nesta Crise Que Deus Vai te levantar Diga para a pessoa Que está ao seu lado Fala assim Meu irmão Deus vai te levantar Nesta crise Lá na tua casa Lá naquela empresa É você Que Deus Vai usar É você Que vai pregar É você Que vai cantar É você Que Deus Quer Deus está Precisando De alguém Aqui nesta noite E lá na tua casa Não precisa O pastor Não É você Que vai fazer O negócio Pastor Está endemoniado É você Que vai colocar A mão E expulsar Pastor Está enfermo É você Porque Deus Te escolheu Isaías Tem a oportunidade De ouvir Uma reunião celestial Depois disso Ouvi a voz Do Senhor Depois do que Depois de toda A experiência Que eu passei Depois de tudo Aquilo que eu Vou vivenciar Eu já vivenciei Eu não posso Agora negligenciar O chamado De Deus Deus está precisando E eu estou De mãos atadas Aqui enviarei Deus está precisando De alguém Envia-me Nesse texto Aprendemos algumas coisas Isaías Isaías viu Deus Primeiro Segundo Isaías viu Seu pecado Terceiro Isaías viu A graça de Deus Na vida dele Quarto Isaías viu O valor Da obra De Deus Como pastor Eu encerro agora Verso nove Então disse ele Vai E diz a este povo Ouve de fato E não entendês E vedes em verdades Mas não Eu estou precisando De alguém Isaías Que pregue a Verdade Porque tem um povo Fingindo que está ouvindo Mas está entrando Tem um povo Que está dando glória A Deus Mas não está entendendo Nada Tem um povo Que está dando aleluia Mas não está entendendo Nada Passa culto Entra culto A cara é de delegado O coração é de pedra Parecendo que chupou Limão azedo Passa culto E entra culto A glória desce Todo mundo entra No poder Na glória Mas não tem mudança Ei É culto da palavra É cesta maravilhosa É culto da família E não tem mudança Isaías Eu quero te usar Mas não como pipoqueiro Para agradar alguém Para agradar alguém Não como um palhaço Para fazer alguém sorrir Eu quero te usar Para quê? Para pregar a verdade Falar a verdade Fazer o povo enxergar Tirar as escamas dos olhos Eu preciso de um profeta Que não se venda Que não se corrompa Não é por presente Não é por amizade Mas é pela palavra Tem alguém aqui nesta noite Diga assim Eis-me aqui Senhor Eu não me troco Eu não me vendo Eu não troco Eu não vendo o chamado Se eu levantei a mão Dizendo Que eu sou obreiro Eu vou ser obreiro Você está disposto? Mas você vai perder muita gente Muita gente vai ficar De cara feia para você Para de ouvir conversa E ficar calado Seja profeta Tem um povo que ouve Mas não conhece Tem um povo que fala Que enxerga Mas não enxerga nada Isaías É você que eu quero usar Eis Envia E eu estou aqui pronto Como Isaías Eu estou aqui Senhor Pronto Me usa Se você nesta noite Quer ser usado Como Isaías Se reconhece Eu sou pecador Eu sou pecador Reconhece Que as vezes Nós habitamos Em lugares Que Deus não se agrada Mas eu me reconheço Que eu sou pecador E preciso da graça Para fazer a obra de Deus Eu reconheço Que eu posso Até mesmo Ultrapassar faróis vermelhos Na minha vida Mas eu digo Senhor Me perdoa Nunca mais eu vou fazer isso Senhor Não deixa eu pecar contra Ti Senhor Se preciso for Me arranca Da terra Mas não deixa eu errar Não deixa eu ver alguém Errando E passar a mão Porque se alguém O dízimo é alto Porque se alguém É empresário Porque se alguém É advogado Porque se alguém É jogador de futebol Não Senhor Eu quero ser Aquilo que o Senhor Escolheu para eu ser Profeta De Deus Lembra de Eliseu? Na mão vai levar ovo Não quero Porque a glória Não é minha A glória é dela Está na hora De você tomar uma posição Aqui nesta noite Para de entrar Curto Sair curto Sair do mesmo jeito Está na hora De você começar A ouvir Palavra de Deus Está na hora De você começar A dar valor Para o altar Que te alimenta Com a palavra de Deus Está na hora De você levar sério A igreja Que você Está sendo alimentado Ei Antigamente a gente Aconselhava assim Aceita Jesus E busca uma igreja Próximo A sua casa Hoje mudou Aceite a Jesus E busca uma igreja Próximo da Bíblia Porque a igreja Tem todo lugar Mas tem que fazer O que a Bíblia diz Você está aqui E Deus te trouxe aqui Para dizer Hoje eu vou tocar Em você Hoje eu vou tocar Na sua casa Hoje eu vou tocar Nos teus lábios O que vai vir Para você Não é da terra O que vai vir Para você É do alto O que vai vir Para você É do céu Sobre a tua vida Feche os olhos Em nome de Jesus Enquanto ele Toca em você Com a brasa Viva E essa brasa É viva E tem fogo Aleluia Ele vai tocar Também no teu coração Ele vai tocar Também na tua alma Ele vai te renovar Aqui nesta noite Ele vai te usar Aqui nesta noite Tudo aquilo Que impede De a glória De Deus descer Sobre a tua vida Ele arranca hoje Ele arranca hoje Deus está dizendo Está na hora De ter experiências Com Deus Está na hora De voltar A acreditar No mistério Na palavra De Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Ei irmão Deixa Deus tocar Aí no teu coração Ei meu irmão Deixa Deus tocar Aí na tua vida Oh glória Oh glória Oh glória Toca, toca, toca Toca Jesus Urabás Eu não vou orar não Vou deixar você Eu vou deixar você adorar sozinho Eu vou deixar você abrir a sua boca Porque ele está tocando em algumas vidas aqui E ele quer te renovar Mas você está dizendo Quem está do meu lado Não vai entender Não é para entender mesmo Deus quer usar você Diga esme aqui Me usa Me enche Me usa Me enche Me usa Me enche Ei Eu peço agora Deus Toca agora Toca agora Toca agora Toca agora Enche 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 Renova Renova Pega esse irmão Pega essa irmã Toca nele agora Toca nela agora Vai 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 Uriata Calabacantorepecantaraia Labacanturime Deus vai encher Deus vai encher Isso Solta o grito de glória Solta o grito de aleluia Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Deus já está enchendo Só basta você abrir a boca Oh Alabacalabacantaraia Alabacan Abra a boca Abra a boca Abra a boca Abra a boca Deus vai renovar Deus vai batizar Deus vai tocar Alabacantará Pastor mas eu estou cheio de pecado Deus está te purificando hoje Deus está Quebra o protocolo nesta noite Adore a Ele Vem aqui deixando de louvar a Deus Enquanto Deus derrama a glória O Dessander vai estar louvando Enquanto Deus derrama a glória Você vai estar adorando a Deus Aleluia Jesus Continua nisso aí meu irmão Continua aí Deus está dando aqui agora Levanta a sua mão Só quem está aqui Só quem está aqui Aleluia Cante assim E deixe-me aqui E deixe-me aqui